Música Boa tarde a todos e todas. A gente vai iniciar logo esse nosso encontro, que daqui a pouquinho a gente tem sessão legislativa. Essa é uma administração que vai sempre compartir tudo o que faz, primeiro com os servidores aqui da casa, né? E a gente entende que a mudança da estrutura de secretariado é algo muito importante para a gestão. Então eu quero rapidamente, em primeiro lugar, chamar para fazer parte da mesa hoje, o vereador Alain, a Lurdinha, que é a nossa líder do PDT, e quero chamar o Aladir também, a vereadora Miriam, que eu vou chamar agora, por gentileza, Miriam, quero convidar também o César, convido o Valdir, a Ana Cristina, e por último, eu chamo o nosso futuro vereador Omar Santos. Bom, pessoal, assim ó, no dia de hoje, a gente se despede nesta solenidade de transmissão de cargo. Em primeiro lugar, do companheiro César, que deixa a chefia de gabinete, ou cargo de articulador institucional, e eu quero muito agradecer ao César pelo serviço que ele prestou ao município, colega de vocês, ela retorna agora para nos ajudar nessa difícil missão que é coordenar um gabinete incoordenável, porque eu reconheço que trabalhar comigo não é fácil. E, infelizmente, o Mário não pôde ficar, Mário Luiz, mas eu também quero deixar o meu agradecimento ao nosso secretário de turismo, que é um homem que, também nessa passagem de três meses, deixou registrado aqui o seu dinamismo, a sua vontade de mudar, né, que é o Mário menino criativo, inteligente, aberto, mas ele, assim como o César, deixa o município, justamente porque o nosso município, hoje, está precisando de algo que é inconteste da parte do primeiro escalão, também dos diretores, e também dos servidores. O nosso município está precisando de dedicação em tempo integral. Tem muita tarefa para ser feita. E nós fizemos o convite para o Valdir, que assume a Secretaria de Turismo, porque o Valdir, ele é um homem que a história de vida dele fala por si. Eu espero que vocês, todos os servidores, tenham a oportunidade de conviver e de conhecer o Valdir, porque ele é de uma riqueza cultural. E, mais que tudo, com uma clareza, ele é um homem realizador. Deixo também dito para vocês a minha mensagem de agradecimento pela Ana Cristina ter aceitado o convite de ser a nossa Secretária da Educação. Nós poderíamos escolher pessoas de fora daqui, mas o nosso esforço tem sido de valorizar aquele que é o servidor municipal, porque a gente quer que o conhecimento seja apropriado por vocês. Então, gente, eu vou encerrar essa minha fala pedindo demais que vocês ajudem essas três novas pessoas, das quais duas já são servidores atletivos do município, que vocês ajudem essas pessoas a seguirem com seus trabalhos adiante. Mais uma vez, eu não perco a oportunidade também de agradecer o apoio que nós já estamos recebendo de vocês até o presente momento. e agradeço também a ti, a Alana e ao Aladi por ter nos concedido a honra, assim como a Lurdinha, de estar aqui presente nessa solenidade. E quero também dizer para vocês que hoje assumiu Omar no lugar da milha em decorrência da licença dela. Eu sinceramente acredito, Omar, de coração, que tu vai ser, como eu disse na rádio, eu vou repetir, que tu vai ser um dos melhores vereadores do nosso município, né? Estou muito orgulhosa por vocês. O que acontece aqui hoje, pessoal, eu quero que vocês tenham isso na lembrança de vocês. É uma visão de construção de coletividade, assim, de grupo. Nós estamos fazendo essas mudanças, pensando no melhor para a cidade. e sempre com muita humildade, a gente continua aqui, pedindo a colaboração de vocês para que a gente efetivamente consiga, a partir de agora, realizar essas metas que estão postas e que são as necessidades que o nosso povo espera que sejam realizadas, né? Então, eu encerro a minha fala fazendo um agradecimento e deixo a palavra primeiro disponível para o César que deixa o governo e depois para os secretários que vão assumir. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe vocês nessas novas tarefas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentando a Paula e os demais membros da mesa. Pessoal, eu digo assim, hoje manhã eu já falei na rádio também junto com a Paula e digo que esses três meses foi muito gratificante, muito... aprendi muito, aprendi muito nesse meio público aí, vindo nesse ger privado, totalmente diferente. Digo assim para vocês que eu estou deixando essa função com uma dor no coração, gostaria de ficar, só que devido aos problemas da minha empresa realmente eu não consigo conciliar os dois, as duas funções. E é que a Paula falou, eu não consigo dedicar os dois períodos na prefeitura, então por esse motivo eu preferi me afastar da prefeitura justamente para cuidar da minha empresa. Queria agradecer primeiramente o pessoal do gabinete, a Eliane, a Carol, o pessoal trabalha diretamente. Tem gente aqui, tem lugar aqui. Trabalharam diretamente comigo no gabinete, eu digo para elas que foi importante. Queria também agradecer a todos os funcionários públicos que muitas vezes eu chegando com alguma pergunta nada a ver, ou para mim, como eu não sabia nada, para mim era tudo a ver. E todo mundo me ajudou, me respondeu, tudo é possível. possível. Então, tenho só agradecer a todos os funcionários que me entenderam ao meu dia a dia desses três meses e quero dizer assim, Paulinha, sucesso para vocês, para o governo, vou ser um defensor do governo, do atual governo, aí fora, na rua, vou defender isso aí, a maneira que eu ergui há um tempo atrás. Então, quero dizer assim, eu não vou, por eu estar saindo, não é que eu estou me desligando de pau, da pau e do governo. Se eu voltar, hoje manhã, eu brinquei lá em cima que vou me bater meu ponto que é tomar meu cafezinho no gabinete, uma vez por semana, uma vez por semana eu vou estar indo para a gente ir lá caminhando. Tá, pessoal? Então, quero agradecer de coração a todos que de uma forma ou outra me ajudaram. Tá, pessoal? Obrigado a vocês. Vamos ouvir o primeiro ano e então começamos por ti, pode ser, Ana? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, Paulo, Paulinho. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade única e maravilhosa na minha vida. Como a Paula acabou de falar, a minha história de vida realmente é uma história de vida impressionante. Eu mesmo, às vezes, fico pensando como eu cheguei até aqui, mas Deus sabe o que faz, né? Então, quero dizer a vocês que realmente é possível acreditar na escola pública. Porque eu vim na escola pública, eu estudei na escola pública, eu lutei para chegar até onde eu cheguei e acredito que com essa postura que eu tenho, com esse entendimento, com todo o respeito que eu tenho da comunidade de Bombinhas, do Poder Executivo, do Poder Legislativo também e da equipe, da educação que me recebeu tão bem que eu fui tão bem acolhida que hoje, assim, eu me sinto uma pessoa, assim, bem especial. Hoje eu estou me sentindo muito feliz por ter o Paulinho e a Paulinha colocado em minhas mãos esse cargo tão importante, né? Nosso município. Então, obrigado a todos. Obrigada a todos. que essa nova função que eu assumo vai ser mais um desafio vai ser mais um desafio para mim. Mas com a diferença que aqui eu me sinto em casa, né? Porque eu sou coméria de vocês. Quero dizer que eu estou me afastando temporariamente do cargo de vereadora. o OMAR, que é o nosso primeiro suplente que está para assumir hoje. Faço isso com muita confiança, confiando no trabalho do OMAR e confiando no trabalho de grupo, do conjunto. E venho aqui para somar juntamente com vocês. Porque o município só vai evoluir através de um trabalho em conjunto do lado político com os servidores públicos que fazem as coisas acontecerem dentro da prefeitura. Vocês podem contar comigo. Eu vou estar à disposição de cada um de vocês como colega que sou servidora pública. E é isso. Agradeço a minha mãezinha que veio aqui. Eu nem sabia que ela viria. As minhas amigas Silvia e Cleu que estão aí também. E a todos os meus colegas funcionários. Um beijo no coração de cada um de vocês. não tem nada a ver nos próximos dias, próximos meses. Mas eu acho que através das perguntas nada a ver que a gente entende o processo todo e trabalha. Eu acho que o mais importante é o trabalho e a dedicação e a criatividade. Porque hoje a gente tem que ter criatividade para onde não tem muito recurso encontrar esse recurso. Então eu acho que esse é o trabalho de todos os secretários é tentar administrar o recurso da melhor forma possível e eu vim para cá com esse objetivo. De fazer que a administração da Paulinha seja considerada a melhor administração que já tivemos por aqui. Tá? Muito obrigado. Vou te entregar, Silvia. Obrigado. Omar, quero deixar um primeiro recado como vereador quase vereador ele falta vamos dizer 30 minutos 30 minutos para o Omar ser vereador para não me sobreviver a discurso. Eu posso perguntar que é bem mais fácil falar na rádio mas nós vamos tentar falar alguma coisa aqui. Eu cumprimento a prefeita o vice prefeita Paulinho o vice Paulinho os secretários aqui em Poçados os vereadores que serão meus colegas daqui a meia hora. eu queria embora que eu vou falar ou devo falar salva Maria ajuda a me deixar falar hoje eu vou falar o que eu vou falar agora eu vou falar também na câmara mas assim eu quero enaltecer a grandeza dessa mulher que é a milha vocês podem ter certeza que a decisão da milha não foi nada nada fácil ela precisou ter uma visão muito maior do que a gente possa imaginar porque ela não ficou olhando para o seu umbigo ou para uma cadeira de câmara mas olhou para um projeto um projeto que todos que estão aqui dentro fazem parte mas talvez poucos de nós inclusive eu quero me colocar tivesse a coragem que a milha teve e eu sei disso eu posso te garantir que não vai ser fácil de substituir até porque eu não vou te substituir porque aquela cadeira é tua ela vai ser dividida entre eu e você e muita gente e eu não falo isso porque eu sei que pode passar na mente no coração de alguém ah mas isso aqui é jogar confete não gente é a pura realidade obrigado milha por acreditar não na palminha ou no amar mas no projeto e isso nós todos temos que aprender nós temos que olhar além de um projeto maior e eu queria também aproveitar para avisar pela nossa secretária de educação a senhora tem um desafio muito grande é uma área que é muito querida da gente a educação o país não vai para frente sem cultura e sem educação quem acompanha o meu programa sabe o quanto eu defendo essa área o quanto eu grito com essa área Valdir sucesso para ti eu só queria deixar um recado eu estou muito preocupado desculpa mas eu estou muito preocupado uma cidade que acabou uma temporada agora e uma temporada que deixou um grande ponto de interrogação uma cidade que tem um desafio grande a partir de agora com problemas seríssimos e eu vou me arriscar nesse primeiro discurso a dizer aqui passa o futuro dessa cidade agora inclusive eu falo com liberdade porque eu já falei com o Flávio se nós não encontrarmos um equilíbrio entre meio ambiente e crescimento nessa cidade nós somos fadados a problemas seríssimos nessa cidade a cidade vai ficar engessada não é o equilíbrio que vai se contar da noite para o dia precisa de debate de discussão mas precisa de uma mudança de mentalidade viu Flávio e tu sabe o que eu estou falando que eu já falei contigo e eu estou aqui disposto a colaborar com essa mudança obrigado obrigado a atenção de novo e eu quero dar uma boa tarde para vocês também eu quero cumprimentar a Ana a Miriam e o Valdir sejam bem-vindos o desafio é grande realmente e o César quero agradecer por sempre ter atendido falem em nome acho que até todos os vereadores aqui por sempre ter atendido a Câmara também a gente tem um contato a gente tem um contato grande agora não tem com a Miriam aqui e é isso o desafio é grande e vamos lá pode contar com a gente o que precisava tá bom? obrigada boa tarde boa tarde a todos eu acho que todos aqui já falaram tudo que tinha para falar quero desejar as boas-vindas ao Omar na nossa casa de leis a Câmara dos Vereadores e deixar aqui Tito César que ele vai deixar realmente muita saudade mas que bom que ele vai continuar participando no dia a dia da vida do município e também da Câmara dos Vereadores a Ana, nossa Secretária de Educação que bom prefeita que a senhora decidiu indicar e definir essa questão da Secretaria de Educação porque como disse o Omar a nossa vida sem educação a nossa vida sem cultura não é nada então Ana, te prepara porque nós vamos te cobrar muito mas esse cobrar que eu falo é na questão mesmo de contribuir para que realmente essa Secretaria possa seguir adiante da forma que o nosso povo comunitário espera e anseia quero também dizer a nossa Miriam que ela vai fazer muita falta mas eu também defendo essa questão, essa tese que o vereador Omar colocou de que se fez necessário realmente a Miriam teve muita coragem eu não teria e olha que eu sou corajosa mas eu não teria essa coragem que a vereadora teve pelo menos até o presente momento não mas é de uma grandeza infinita e eu te parabenizo diante de todos aqui e tu pode ter certeza que aquela casa Câmara de Vendedores ela vai contar contigo ali no gabinete da mesma forma tu vai poder contar conosco e a peça da chefia de gabinete ela é muito importante gente ela é fundamental na vida da administração porque ela é um elo entre o executivo e todos os setores da administração e também para fora da administração em relação ao legislativo em relação ao povo mesmo e eu sei que a Paula precisava disso e o nosso querido César fez esse papel mas como ele disse ele é empresário ele tem a área dele lá fora que ele precisa continuar tocando e ele realmente fez e deu dele o melhor e ele tomou a decisão né de passar essa bola para a Miriam foi isso César de levar diante isso eu agradeço parabenizo a todos a nossa prefeita o nosso administrador Paulo enfim obrigada por tudo e nós estaremos à inteira disposição ao prefeito a gente só foi obrigado também acho que 15 minutos nós temos uma reunião também na cama fazer um cumprimento a mesa cumprimento meus amigos a guarda a todos o Marcos que está vindo espero que a gente fale a mesma língua mas é tu é capaz tem aqui o nosso amigo que também não conheço estou conhecendo agora mas vai te pegar uma barreira também bem que pesada a nossa amiga lá um pouco que eu conheço mas é de uma família grande o coração também grande e o teu conhecimento eu sei que é capaz de ajudar essa administração né e acredito muito em ti no teu potencial né e tenho certeza que tu vai fazer um bom trabalho e a Miriam como o Paulinho falou é meio chorona mas eu acredito muito em que está com ti né espero que de ser bem recebido aqui no executivo igualmente tu recebe a gente lá no teu gabinete né que a nossa amizade além do serviço ela continue que tu não pude que tu seja a pessoa que tu é sempre né cada vez maior e acredito que tu vai fazer um bom trabalho e ajudar a nossa prefeita em vez que sei lá no que ela precisa e é isso que todos os funcionários também precisem e temos aí pra ouvir e aplaudir eu tomara que dê certo e vai dar certo e Deus é grande e vai te ajudar tu merece muito obrigado há dois dias atrás nós também tivemos a Nívia na festa do município no dia do aniversário do município a Nívia assumiu a presidência da Fundação de Cultura Rita também é colega de vocês de muito tempo e como ela não teve uma posse dignamente organizada eu aproveito então pra te agradecer por ter aceitado o convite e pra dizer que eu confio todas as minhas fichas que tu vai fazer o melhor trabalho que essa cidade já viu na área da cultura pela tua capacidade pela tua desenvoltura pela tua gentileza e pelo amor que tu tem no teu coração e que tu distribuiu todo momento nas tuas tarefas Deus te abençoe também é isso? Quer falar alguma coisa secretário? Boa tarde a todos primeiramente eu quero agradecer ao convite ao secretário do Lisboa e não também se esqueci mas pessoal eu acho que essa troca de secretário que houve agora eu sei que não é fácil nem pro governo nem pra quem tá entrando nem pra quem tá saindo eu quero fazer um agradecimento especial ao César que foi um dos das primeiras pessoas que eu conheci nessa cidade foi um dos primeiros amigos que eu tenho e hoje eu falei na rádio e falo pra todo mundo o César é daquele amigo que todo mundo teria que ter um igual a ele porque o César não é de ficar passando a mão e puxando o saco o César se ele precisar ele fala aquilo que a pessoa não quer ouvir nessa cena o César fala e isso vem agradecer principalmente a mim agradecer muito eu quero agradecer muito por ser teu amigo e pelo projeto político que teve junto conosco e que futuramente pode retornar e eu sei que não é fácil uma pessoa que vem de iniciativa privada que eu sofro isso na pele literalmente todos os dias quero agradecer também a Ana por ter aceito esse convite quero dizer que eu tenho muita confiança em você tu sabe disso e eu acho que tu vai fazer muito bem na educação do município tu que nasceu aqui que tem as tuas raízes aqui eu acho que tu tens essas meninas da educação maravilhosas que já passaram eu quero dizer a todas elas o pior já passaram agora vocês começam pelo meu fruto eu sei que não é fácil quero também agradecer o empenho de todos vocês quero agradecer também ao Waldir por ter aceito uma pessoa também que conhecia no passado primeiro vem a mulher dele e o Waldir também é uma pessoa que ama bolpinhas assim como eu escolheu bolpinhas pra morar e acho que aqui vai ficar até o final da vida e também dará de si o que precisa o município a Mirna eu vou nem falar porque a Mirna é essa figura extremamente rara chora muito de vez em quando tem que estar os pedreiros e chora mas é uma pessoa que a Paula tem a total confiança e eu acho que um político não consegue chegar a lugar nenhum se não tiver em torno de você as pessoas que realmente ela confia a todos os vereadores que estão aqui que eu acho que sempre são nossos parceiros a Lourdes o Aladir o Alain e mais uma vez agradecer a todos os funcionários da prefeitura que estão junto conosco nesse projeto sei que não é fácil esse começo que não dá tem muitos percalços mas com certeza o município de Bombinas vai ser muito mais feliz com a ajuda de todos que nós que temos aqui muito obrigado eu encerro então agora esse ato de transmissão de posse e que Deus os abençoe mais uma vez muito obrigada a vocês que participaram obrigado seu Fernando pela presença 습니다 a Sicily você , quei o o quei não o o quei o quei quei o quei o quei eu quei o quei quei Obrigado.